De acordo com a Secretaria de Justiça, o túnel começou a ser escavado durante o final de semana. Os presos teriam aproveitado a ausência de vistoria no domingo para aumentar a profundidade do túnel. A areia ficou escondida no banheiro da cela. Dez presos foram apontados como os responsáveis pela tentativa de fuga. Foi durante uma vistoria de rotina que os agentes descobriram o túnel. A fuga deveria ocorrer do pavilhão C, que abriga 100 detentos considerados de alta periculosidade. De acordo com o Simpojuspe, o trabalho dos agentes evitou a fuga de pelo menos 80 presos. O túnel já teria quase 15 metros de extensão e teria chegado a parede de concreto que separa a casa de custódia da área externa. Os presos apontados pelos agentes como os líderes do movimento de fuga estariam isolados e a cela já estaria passando pelos reparos. Quando o pessoal foi fazer a vistoria no pavilhão C, encontraram já esse buraco aberto e fomos ver lá o tamanho da dimensão. Isolamos lá, fechamos todo o pavilhão, isolamos as celas que porventura poderiam estar envolvidas. E agora nós vamos fazer a apuração, saber se foi usado algum outro artefato fora os normais. A segurança foi reforçada na casa de custódia. O túnel foi cavado em direção à rua lateral do presídio. Segundo o Simpojuspe, faltariam agentes para reforçar a segurança na casa de custódia. Teve a nomeação agora recente de uns 30 agentes penitenciários. Alguns estão aqui na casa de custódia, já é um reforço, mas ainda está muito aquém da necessidade devido à quantidade de presos, que é muito grande. No dia 6 de julho, um túnel de 10 metros foi encontrado na penitenciária Irmão Guido. Os detentos planejavam uma fuga em massa. Os agentes encontraram muitas barras de ferro utilizadas nas escavações.